Oi gente, tudo bem com vocês? Começando um vlog hoje por aqui nesse canal, espero muito que vocês gostem. Eu vou mostrar meu dia a dia pra vocês e também vou gravar um vídeo lá no centro, mostrando um pouquinho do meu dia pra vocês. Se você gostar desse vídeo, é claro, já deixa o seu like e também se inscreve nesse canal. Gente, eu só não vou falar muito porque eu não sei se vocês gostam de vlog falando muito, então eu vou deixar esse vídeo um pouco mais silencioso. Eu só vou falar em algumas partes que forem necessárias e espero que todos vocês gostem aí do vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso, isso é a Espanha. Isso aqui deve ser... Não sei se o nome desse negócio, gente. Gente, já comprei. Eu esqueci de comprar a matondela, gente. Mas a gente compra pão com manteiga, porque eu esqueci de pegar a matondela. Eu esqueci de pegar a matondela, gente. Eu esqueci de pegar a matondela, gente. Gente, eu já vou sair, só que assim, o tempo. Tá toda hora assim, ó. Faz sol e fecha o tempo. E eu não sei se eu vou de mule, isso aqui eu acho que eu vou de All Star. Vou colocar... Vou colocar uma jaquetinha jeans. Prontinho, gente. Já coloquei minha jaqueta. Gente, olha como meu cabelo tá brilhoso. Ele tá... Gente, o meu cabelo, vocês sabem que ele é ondulado, né? Aí, muita coisa que eu fiz, eu só alisei um pouco aqui. Eu só alisei em cima. Eu só alisei essa parte de cima aqui e o resto é tudo naturalmente. Naturalmente ele fica assim. E as pontas ficam tudo onduladas. Eu só passei molinho pra alinhar. E eu vou finalizar ele. Calma, gente. Vou botar os rachinhos. Gente, eu amo esse perfume. Eu vou passar esse perfume aqui. Meu primeiro humor. Ele é muito cheiroso. Pensa em um perfume cheiroso. Eu gosto da Natura e também eu gosto da Boticário. Eu vou ver se eu passo na Boticário pra... Eu passo aqui, ó. Gente, eu tinha uma arrumadinha aqui no meu cabelo. Ah, eu deixei assim mesmo porque eu vou ali, mas já eu venho. E aí já peguei minha bolsinha, gente. Essa bolsinha, eu amo ela. Ela é muito prática. Eu vou gravar pra vocês, mas assim, eu tenho muita vergonha de gravar sozinha. Só que quando eu tô com a minha mãe, gente, eu gravo tudo. Tudo mesmo. Eu entro nas lojas e gravo. Só que como eu tô sozinha, eu fico meio assim de gravar. Porque o mundo fica olhando o que você ainda tá fazendo, né? E também por alguns direitos, assim, as pessoas não gostam de gravar muito. Mas eu vou primeiro na loja que a minha irmã trabalha, porque eu já trabalhei lá. Quem me acompanha nos stories sabe que eu trabalhei lá também. E vai ser minha primeira vez mostrando a minha cidade aqui pra vocês. Espero que vocês gostem. É uma cidade bem, assim, é... Bem no interior, vamos dizer assim. Só que é muito gostosinha. Eu gosto bastante de morar aqui. Faz muito tempo que eu moro aqui em São Paulo. Não tem que ir embora pra esse vlog. Então aqui já é a minha rua, indo pra cá. Já tem um cabeleireiro em todo canto da minha cidade, tem um cabeleireiro, gente. Inclusive tem um aqui. Ali já é o Banco Bradesco. Gente, aqui já é o fórum da minha cidade. Aqui é o fórum. A gente resolve as coisas judiciárias. E por essa rua, gente, porque a gente chega mais rápido no centro. Aquele senhorzinho sempre vem de vestia na cadeira de roda. Bem esforçada, né, gente? Agora a gente tá indo a dia loja que minha irmã trabalha. Trabalhei aqui um ano, gente, a loja, gente. Ó, vou mostrar pra vocês. Estamos chegando. A loja é bem chique. Aquela ali é dona. Gente, é muito linda, gente. Só vou mostrar pra vocês. Mas quem cheira você de perfume por que encheira? É de mostrar pra vocês de perfume. É de mostrar pra vocês de perfume. Mas por que que encheira de perfume? Estou bem aqui. Caso vocês quiserem vir. É aqui na cidade de Cabriuva, loja Maranhão. Aqui, 442. Loja Lestial Anjo. É loja de moda evangélica, gente. Mas tem roupa pra todos os tipos de pessoas. Sapatos, carpa, bolsa, vestido, blusa social, blazer. Pra quem trabalha escritório. Ficou assim o vestidinho. Ó, do tênizinho. Eu achei que ficou um pouquinho curto o vestido. Que eu uso mais roupa pra batir o joelho, sabe? Coloquei a jaquetinha. Março, uma farmácia, gente. É um lugar, assim, bem... Aí tem a sudia doce. E ali é onde eu compro o creme. Eu sempre compro lá em Jundiaí. Mas eu compro aqui quando é bem de... Com bem quando eu não posso pra Jundiaí mesmo. De promoção, será? Onde que tá? Onde que tá? Ah, esse aqui é muito bom, gente. Esse mute da Soundline aqui é muito bom. Eu acho que eu vou levar. Gente, eu sempre vou aqui porque tudo da Soundline é o que eu mais gosto. E esse aqui... Dezoito, gente. Lá em... Eu acho que em Jundiaí eu pago quatorze ou treze. Alguma coisa assim. Gente, eu comprei se eu levar. Esse aqui. Esse aqui dá vinte e quatro. E esse tá dezoito. Dezenove reais e vinte e quatro. Quanto vinte e cinco? Dezoito, pra super mais a mais. Então. Acho que melhor comprar. Ah, esse aqui são os óleos pra cabelo. Gente, já comprei meus cremes. Agora a gente vai com o outro verdinho. Apesar que tá um pouco frio, mas tá muito quente. Apesar que tá nos lados, né? Tá com frio nos lados, tá com o pacote lá. Falei errado. Fiquei a fé. Por favor. Tem floresta negra? Tem. Um creme de floresta negra. Com... E de quatro centímetros? Bota de quatro centímetros mesmo. Seu nome? Vanessa. Só não vou ter a xícara, tá? Tá bom. Colocou um gosto de chocolate e pegou chocolate. É bom? É. Gente, daqui a pouco eu vou pra casa. Vou aqui rapidinho pra tomar um sorvete. Milkshake. Tirei a jaqueta, gente, porque tá muito calor. E agora tá ventando bastante. Tá vento muito bom. Chegamos, meu milkshake. Agora vamos ver se é bom. Aqui é a UPA da nossa cidade. Tem mais uma farmácia. Acho que tá boa a farmácia daqui, né? Acabei de chegar. Vou mostrar pra vocês os creminhos que eu comprei. Me dá cansa, gente. Porque por mais que a gente vá lá no centro, tá muito quente. O tempo tá nublado, só que tá muito quente, sabe? E aí esquenta bastante. Se eu já até meu vestido de sorvete, ó. Porque minha irmã comeu sorvete. Ela foi fazer assim. Aí melou. E eu, aí ficou todo mundo melado lá. Ai, só Deus. Eu comprei esse aqui pra mim testar. Que não sei... Eu tava se lançamento da Salon Line. Aqui é tudo muito caro, gente. Esse creme aqui eu paguei R$25,00. Apesar dele ser de 500ml. Era pra ser esse preço mesmo. Mas lá em Jundiaia eu pago uns R$17,00 ou R$16,00. Aqui eu pago R$25,00 desse grandão aqui. O outro tava R$14,00. Então o outro tava R$19,00. Pra R$25,00 eu resolvi pegar esse aqui mesmo. E eu peguei esse aqui, né? Que é o efeito fitagem. Esse aqui que eu vou testar com vocês no canal. Paguei nele R$19,00. Comprei o Mood da Salon Line. Que eu amo bastante. Esse aqui é meu queridinho. De acompanhamento com outros cremes. Também comprei esse óleo de amêndoas. Pra testar no cabelo. Eu nunca testei óleo de amêndoas. Então eu comprei. Só pra ver se vai dar bom aqui. E foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Me desculpe se ficou muito grande esse vlog. Mas espero muito que todos vocês tenham gostado. No meu vlog aqui nessa idade. A cidade aqui é bem pequenininha, gente. É claro, se você gostou. Deixa aí no seu like. Também se inscreve nesse canal. E é claro, gente. Eu já vou lá arrumar o cabelo, tá? Vou ficar com o meu cabelo bem assim, não. E me siga lá no Instagram. Que eu tô interagindo bastante com vocês por lá. Sempre estou lá. Por lá, nos stories. Conversando com vocês. E falando com vocês, tá bom? Um beijo para todos vocês. Até o próximo vídeo. Espero todos vocês aqui semana que vem. Tchau, tchau.